Antimulariano de 0,07, vale a pena tentar com os próprios óvulos ou com essa pista aí já segue a jornada com ovo doação? Olha, nós temos um monte de pacientes com hormônio antimulariano 0,0. 0,0 ou 0,1 é a mesma coisa. 0,0, 1, 2, 3, 4, 5, isso o que quer dizer? Que você está já quase no final. Então, vale a pena? O que significa vale a pena? É aí onde eu não entendo, né? É, vale a pena investir dinheiro naquilo? Depende. O caminho mais fácil é sempre engravidar com um monte de óvulos e super novos. Então, se você tem 31 anos e você tem ciclos, super vale a pena, talvez. Se você tem 45 e está ovulando rara vez a cada 3 meses, a expectativa de conseguir embriões bons, ou seja, aqueles saudáveis, vai ser muito difícil. Sempre falo, se você tem folículos, você menstrua todo mês, você tem folículos. Aí, segundo a idade, você vai sentar com o teu médico e vai dizer, se eu consigo um blastocisto, qual é a chance dele ser normal? 50%, 70%, 30%, 5%? Se é 5%, eu vou precisar de 20 blastocistos. Eu ovulo um por mês? Será que eu vou fazer 20 FIVs, talvez, para chegar na estatística? Então, é aí? Vale a pena ou não vale a pena? Bom, é muito complexo.